Fala galera do GameDroidBR, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Hoje galera eu estou fazendo esse vídeo aqui pra conversar um pouco com vocês sobre a situação do canal Então, como eu disse no vídeo anterior, o meu celular infelizmente pifou Aí eu tive que reiniciar ele, tive que fazer reset, um monte de coisa E eu perdi o meu modo carreira com Corinthians, perdi a Copa do Mundo que eu estava fazendo em outro patch Perdi tudo, perdi todos os dados Então, eu vou ter que recomeçar tudo de novo galera Mas estou fazendo esse vídeo aqui pra avisar pra vocês que o modo carreira que eu estava fazendo com a equipe do Corinthians Ele não vai continuar vindo todos os jogos aqui pro canal Eu só vou trazer aqui pro canal os jogos da Copa do Brasil Por exemplo, eu vou jogando todas as partidas do Campeonato Brasileiro sem gravar Aí quando chegar nas da Copa do Brasil eu gravo e trago aqui pro canal, beleza? E, consequentemente, enquanto eu estou jogando sem gravar o Brasileirão Se eu me classificar pra Libertadores, eu vou trazer a Libertadores também E na próxima temporada, se o meu celular não acontecer nada Eu já vou estar trazendo a temporada completa do Brasileirão sem pular nenhum jogo, beleza? Vou estar trazendo os jogos do Brasileirão Aí vou estar trazendo a Libertadores caso os classifique Vou trazer a Copa do Brasil também Se eu me classificar pra Sul-Americano, eu trago a Sul-Americana também e assim por diante E agora falando da Copa do Mundo que eu tava fazendo também, galera É... que infelizmente eu perdi também depois de ter que fazer reset no celular por causa de um problema que deu É... eu vou continuar também a Copa, né? Não sei se vocês já viram o vídeo anterior aí, o primeiro episódio que eu gravei dessa Copa Que eu enfrentei, se não me engano, foi a seleção da Sérvia É... a gente ganhou de 1x0 o primeiro jogo Eu tô jogando com o Brasil essa Copa aí que é a... ou se é 2018, né? Aí nós ganhamos de 1x0 Só que infelizmente agora eu vou ter que começar uma nova Copa Então não... é... não, será com o Brasil sim Eu não vou trocar de seleção, vou continuar assistindo com o Brasil Só que agora as seleções que estavam na minha chave serão diferentes Então eu não sei se eu faço o primeiro jogo sem gravar E começa a gravar a partir do segundo Porque eu já tenho um episódio dessa Copa aqui no canal Ou se eu começo tudo do zero de novo, uma nova Copa Aí é vocês que decidem aí nos comentários O que vocês quiserem eu trago pro canal, beleza? E sobre as minhas outras séries Que... é... ultimamente os meus últimos vídeos eu trouxe bastante patch aí pra vocês Divulguei bastante patch aí de diversos canais E sobre a minha série de clássicos, galera Eu queria avisar pra vocês que eu vou continuar com ela também Eu não vou parar Porque muita gente achou bacana, gostou dessa série Todas as pessoas nos vídeos deixavam comentários lá de clássicos Que queriam que eu jogasse pra trazer aqui pro canal Então eu não vou parar E sobre as séries de top 10, top 5 dos melhores jogos da Play Store Eu vou continuar também Não será sempre porque... é... Eu tô trazendo aqui pro canal o que o pessoal mais tá gostando E o que o pessoal tá gostando, tá mais avaliando é a FTS Então a maioria dos vídeos desse canal será de FTS, beleza? Mas eu vou estar trazendo também top 10 Ele está trazendo outros conteúdos também Como ensinar a baixar jogos, instalar aplicativos GTA Todos, todos que aparecer aí eu vou trazer aqui pro canal É só vocês pedirem também, beleza? Se tiver algum lançamento aí que eu não saiba Vocês deixem aí nos comentários Pede pra eu trazer, beleza? E avisando também que o canal está chegando a 2 mil inscritos E quando bater essa marca aí, né? Eu fiquei de fazer um vídeo aí especial de mil inscritos Só que infelizmente eu não consegui fazer Porque poucas pessoas deixaram perguntas Mas eu já gostaria que vocês deixassem perguntas aí, beleza? Pro meu especial de 2 mil inscritos Deixa qualquer pergunta sobre mim, sobre o canal Que eu irei responder E eu espero que vocês tenham entendido, galera Eu não vou parar com nenhuma série que eu estava fazendo Infelizmente o meu celular deu um problema Eu tive que fazer reset, perdi tudo Mas eu vou continuar, beleza? Então deixa o like aí nesse vídeo aí, beleza? Se inscreva no canal e ative o sininho Para não perder os próximos vídeos que eu irei estar lançando Beleza? Amanhã já vai sair o jogo da Copa do Mundo Espero que vocês gostem E se inscreva E até o próximo vídeo E tchau